Também durante a madrugada, Beatriz e Alane entenderam o contra-golpe da Leide. Entretanto, a Alane pontuou. Eu acho incoerente ela ficar surpresa se no Sincerão eu falei que gostaria que saíssem Raquel e Giovanni Leide. Raquel saiu, Giovanni é líder e sobrou a Leide. Só acho ela incoerente ela achar surpresa. Ela mesma se tocou no meio do discurso dela, mas enfim, disse a Alane ali, né? A Alane que rompeu literalmente com a Leide nesse voto aí pra ela no confessionário. Aliás, finalmente Leide tomando um voto, né? Pelo menos com a saída dela nessa terça-feira, ela vai carregar um feito inédito ao longo da temporada e ao longo de várias temporadas seguintes, com talvez a participante que tenha mais tempo durado sem tomar voto em nenhum paredão durante tanto tempo, né? Bom, também durante a madrugada a Fernanda conversou com a Leide e Bin sobre o poder do falso de Pitel. De Pitel não, do Alegrete, né? Mas não deu detalhes. Tem o que falar... Ah não, o poder do falso é da Pitel mesmo, é isso mesmo. Lembra que a Pitel ficou com o poder? Pois bem, a Fernanda tava falando com a Leide e do Bin sobre esse poder do falso da Pitel. E ela falou, olha, tem que falar com a Pitel primeiro. Tem uma coisa que ela tem que falar pra vocês, mas eu vou falar pra ela primeiro porque eu não sou fofoqueira. Tava segurando isso há muito tempo. Aí o Bin, ué, como assim? Aí, em seguida, ela vai até a Pitel. A Fernanda, é hora de contar do colar. Ela vai levar isso pro sincerão. Vai fazer comentário. Tem que juntar todo mundo e falar. Tô vendo ela toda hora falando disso e você já sabe. Veja bem, a Fernanda tá com receio de levarem a história do colar que a Pitel tem para o sincerão. E ela quer abrir ali pro grupo todo que esse poder, na verdade, não era porcaria nenhuma, tá? Fernanda falou, olha, depois a gente tem que fazer uma reunião no Gnomos. E a Leide, tem um babado forte aí. Aí a Fernanda, tem. Ela riu falando que tinha. Bom, também durante a madrugada, a Leide falou, eu não quero que as pessoas achem que eu sou ingrato aqui. Não, todo mundo aqui quer uma prova pra saber se você tem chance de competir isso daqui. Se eu voltar desse paredão, vou botar três facas no dente. Se eu for, vou estar bem pra caramba também. E a Fernanda virou pra ela e falou, ainda mais agora. No começo, era meio esquisito. Ninguém queria cair porque não vingou em nada. Mas agora, a gente quer respostas mesmo, disse ali a Leide, nessa conversa com a Fernanda.